E Matheus Pereira deu entrevista à CBF TV, feliz da vida com a convocação e que chega em um momento especial da carreira do Matheus Pereira. Não vive o seu melhor momento com a camisa do Cruzeiro, mas realiza um sonho de vestir a camisa amarelinha. E na terça-feira, diante da seleção peruana, quem sabe o Matheus Pereira podendo estrear com a camisa do Brasil. É a expectativa dele e de todos os cruzeirenses que vão acompanhar esta rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Matheus Pereira, é só alegria com esta convocação. Fala, Pereira! Cara, assim, primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade única que eu estou tendo na vida nesse momento. Eu fui pego de surpresa, estava almoçando até. Achei que era brincadeira, assim, as mensagens chegando, né? Mas depois quando eu vi o Alexandre Matheus me mandou uma mensagem, o Pelaip me ligou. E depois o Rodrigo chegou a me ligar e eu já acreditei mais. Mas uma emoção muito grande, um prazer enorme estar aqui. Então, acho que é um sonho de qualquer criança, né? Que deseja ser jogador, representar o seu país. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui. Agradecido a Deus pela sua oportunidade. E muito feliz, muito feliz. Não tenho palavras que possam descrever meu sentimento nesse momento. Muito bem. Tá aí, então, o Matheus Pereira. Dentro daquilo que a gente vinha falando, a expectativa é de que na quarta-feira ele já esteja normalmente em Belo Horizonte para treinar quarta e na quinta. Dependendo aí do horário do treinamento na quarta, se for à tarde, dá tempo dele chegar para treinar. E na terça-feira ele vai servir aí, então, à seleção brasileira. Lembrando que o Cruzeiro conta com o Matheus Pereira na sexta-feira no duelo diante da equipe do Bahia. O jogo às nove e meia da noite no Mineirão. Para esta partida, vamos aguardar o que vai fazer o técnico Fernando Diniz. Ele que não terá o Matheus Henrique, que está machucado, e deve ter o Cássio normalmente. A expectativa é de que o Cássio possa atuar neste compromisso, nesta retomada. E o Cruzeiro dentro daquela ideia. Não quer abandonar o Campeonato Brasileiro porque sabe que não tem vaga garantida na final da Copa Sul-Americana e muito menos vaga garantida na Copa Libertadores. O planejamento é disputar a principal competição do continente em 2025, buscando ou pela Copa Sul-Americana ou pelo Campeonato Brasileiro. Para ser no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vai precisar de uma recuperação, já que perdeu posições nas últimas rodadas e está há um tempo sem vitória na Série A do Brasileirão. A expectativa é de que Fernando Diniz comande treinos táticos para valer na semana que vem, porque aí já pensa no jogo diante do Bahia e também no duelo diante da equipe do Lanús. São os dois jogos em casa que o Cruzeiro vai fazer na sequência nesta segunda metade do mês de outubro. Duas boas notícias hoje na Toca da Raposa 2 é que os meias, o Japa é um volante meia, o Vitinho meia, os dois iniciaram os trabalhos híbridos, fisioterapia e preparação física. A gente tinha falado aqui de um período de recuperação para o Japa de dois a três meses. Dependendo da temporada poderia acabar, mas a recuperação está sendo muito boa e quem sabe no início de novembro o Japa podendo ser liberado para as atividades. Ou quem sabe mais duas semanas aí, preparação física com fisioterapia, depois a preparação física, depois será liberado para os treinos com bola. Quem sabe isso acontecendo em duas semanas e o mesmo vale para o Vitinho. O Vitinho teve uma lesão muscular um pouco depois do Japa. Também deu esse sinal positivo na recuperação e seria uma notícia importante para o técnico Fernando Diniz contar com dois jogadores que vinham sendo opção sempre aí na época do técnico Fernando Seabra. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!